A técnica usada pelo assaltante para tomar o celular da vítima foi a agressão. Segundo acusações, o Wellington Moraes da Silva puxou a vítima pelo braço e cabelo, tomando o celular e correndo pela avenida Serro Azul. Desesperada, a mulher pediu ajuda a populares que acionaram a polícia militar. Rapidamente, os PMs detiveram o Wellington na rua Açaí, próximo ao local onde o roubo foi realizado. Depois de ser revistado, o mesmo foi algemado e levado até o camburão da viatura da polícia militar e, posteriormente, conduzido à nona subdivisão policial para os procedimentos cabíveis. Lá, o mesmo conversou com a nossa equipe. Eu tinha que pagar umas coisas em casa, tomei uns gole a mais e resolvi fazer isso daí, senhor. Está arrependido? Sim, senhor. Você usou de drogas? Sim. O que você usou? Crack. Você roubou para pagar suas contas ou para usar o crack? Para pagar minhas contas e também para usar, senhor. Segundo ela, você só puxou o cabelo e pegou o celular? Isso mesmo? Não, eu só peguei o celular dela, nem relei nela, senhor. Quem pegou você lá? Não sei, senhor. O Wellington Moraes da Silva já tem registrado em seu nome passagens pela polícia por roubo, onde cumpriu seis meses de pena até ser absolvido. Usuário de drogas e álcool, o homem espera se livrar desta vida. Se o senhor pagar, ficar de boa, arrumar serviço, ficar sossegado, senhor. Não compensa, né? Não compensa, não. O aparelho foi recuperado. A vítima está mais tranquila e o acusado foi entregue à disposição da justiça para procedimentos cabíveis na delegacia de Maringá. A CIDADE NO BRASIL